Você já tentou pensar naquilo que você não quer pensar? Confuso, né? Bom, muitas vezes você tem medo de alguma coisa e você acha que o fato de você não pensar naquele medo ou não querer saber daquilo vai fazer com que isso não venha pra você, certo? Muitas vezes você tem esse medo, você tem essa insegurança e o fato de você não pensar naquilo não quer dizer que você não vai atrair aquilo. É isso que eu quero dizer. Com certeza, com toda certeza, aquilo que você não quer pensar, aquilo que você tenta repelir da sua vida, em algum momento vai acontecer. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Solta a vinheta! Você que é pai, você que é mãe, tenho certeza que quando seus filhos são pequenos você quer protegê-los de tudo que acontece. Então você cuida pra ele não cair, você cuida pra ele não botar o dedo na tomada, você cuida pra ele não fazer as coisas e não se machucar, certo? Beleza, até aí tudo bem. Você consegue controlar porque ele é pequeno ainda e ele passa a maior parte do tempo com você ou pelo menos a gente imagina que seja assim. Mas e depois? Quando ele cresce, aí as preocupações são outras, certo? A minha mãe sempre diz Ai, Kátia, depois que vocês cresceram, daí começaram a ir pra festa e aí a gente se preocupa, será que vai chegar bem em casa? Será que vai dar tudo certo? Será que vai sofrer um acidente? Será que não sei o que? Será, 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 será? E esses serás e esses medos e essas inseguranças elas não diminuem ou elas não afastam os acontecimentos da vida do seu filho ou da sua vida. Pelo contrário, quanto mais você fica neurótico com isso e quanto mais você tenta fugir disso a tendência é que você, nessa tentativa de dominar essa questão, esses medos você não repele ele completamente e sim você atrai mais disso pra sua vida. Então a grande sacada do vídeo de hoje é que você reflita, que você pense sobre esses medos e quanto mais você tenta fugir deles você na verdade enfraquece o seu poder de controlar as situações. nós não temos controle de nada, você não tem controle de nada o que tiver que acontecer vai acontecer mas uma coisa é fato que eu já vi, já vivi no consultório já vi também muitas pessoas enfrentando quando você enfrenta, quando você não tenta fugir não tenta dominar a serpente do medo, como a gente diz a tendência é que as coisas não aconteçam pode até acontecer em menor grau mas não vai chegar naquilo que é o pior que poderia acontecer agora, se você tenta fugir, dominar, controlar a tendência é que você fique focando nisso e que você fique neurótico com isso e aí você vai atrair mais disso pra sua vida beleza? então a top dica de hoje é enfrente os medos não queira controlar pra fugir porque quando você tenta fugir a tendência é que você atraia mais disso ok? se você gostou, compartilha marque alguém dê um like aí pra eu saber que você gostou ou curta aqui o vídeo pra gente saber que você tá gostando desses vídeos que a gente tá fazendo agora, tá bom? um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo